Papo com o Vitão. Não adianta olhar do lado. Vitão, olha pra mim. Vitão, você estava falando agora no começo do programa de como a tua vida é corrida com a música, quantas coisas que você faz. Você acha que nos teus 20 anos você está perdendo alguma coisa da tua juventude? Cara, eu acho que assim, todo mundo que... Vocês todos aqui devem saber disso, que todo mundo que opta por trabalhar com música já tem que saber desde cara que vai ter que abdicar de muitas coisas, de família, de amigos, de namorado, de marido. É uma coisa que quando você começa a viajar muito, fazer show, você meio que tem que se desligar um pouco dessas coisas. E claro que às vezes é muito dolorido, mas é muito bom também, porque é a caminhada para chegar lá onde a gente quer, então acho que é necessário. Agora de namorado você não abdicou não, porque no Instagram eu vejo cada foto com essa menina linda, qual o nome da tua namorada, Vitão? Cara, é... Gente, eu vejo no Insta, não podia falar? É que a gente terminou, a gente terminou semana passada. Gente, que coisa mais triste! Sim, terminamos semana passada. Desculpa. Imagina, Vitão, mas sabe o que? Eu, honesta, mas eu fico sempre triste quando acontecem os términos. Ah, eu também, eu também. E eu vi... Não, mas sabe o que eu... Posso te falar uma coisa? Terminar é muito chato, é dolorido, mas tem uma coisa que eu admiro em quem termina no Instagram e continua com as fotos do passado ali. Eu não tive coragem de apagar ainda. Mas por que apagar, Vitão? É, exatamente, às vezes nem precisa apagar, né? É a tua história. Exatamente. A próxima e a outra e a outra que vier não vai nem precisar perguntar, já sabe que tá ali. Fala a verdade. É, na verdade foi uma parada que nem terminou de um jeito ruim, assim, então nem tem muito porquê. Até por isso também que eu não apaguei, né? Não foi uma coisa dolorida, assim, tipo, não foi uma coisa ruim, com briga, foi uma coisa tranquila, então deixei lá. Você se julga uma pessoa emotiva, assim, nas relações? Sim, bastante, bastante. Você tá falando dessa solidão? Eu sou leonino, né? Eu sou muito amoroso, muito carinhoso, muito emocional, sou assim, sou leonino. Eu detesto entrar em coisas íntimas, assim, que aprofundem, né? Porque eu não gosto de fofoca, nada, mas me dê uma vontade de perguntar agora se você acha que a carreira atrapalhou a relação. Ela é da música também? Não, ela é atriz. Ah, bom, deve compreender melhor a tua vida, né? Mas, ah, em um momento dificultou, assim, um pouco a nossa relação, no momento que eu comecei a viajar toda semana e trabalhar quase todo dia, passar muito tempo, enfim, sem conseguir estar com ela. Dificultou, assim, de certa forma, mas acho que pra quem vai viver essa vida tem que ter cabeça forte pra isso. É, claro. Agora pretendo ficar um tempo aí solteiro e só trabalhar, enfim, me focar no meu trabalho. Vai encher de menino que já tava um problema. Antes de começar o programa, gente, fechem as portas do estúdio. Ah, mas é um tempo só pra trabalhar, é um tempo pra me focar nas minhas coisas mesmo. E é isso. Mas é importante, essa solidão, acho que é super importante. Sim, 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 eu tava pensando nisso. É, né? Que a gente vai de encontro com a gente pra depois poder encontrar o outro. Sim, é um momento pra você pensar em você. Até pra mim, tipo, eu tinha... Eu fiquei um tempo meio sem compor também, meio travado, assim. Então, acho que é um momento pra eu pensar em mim, compor, trabalhar, viajar e fazer minhas coisas. Isso é uma graça, Vitor, uma gracinha. Vamos continuar nesse deleite, porque as Bahias e a Cozinha Mineira vão cantar das Estrelas. Vambora? Vambora, vambora. Então, vamos lá. Cadê a viola? Olha quem tá fora de medo. Você costumava olhar as estrelas Para se guiar no mundo E com tudo, com tudo, 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 amor Você se perdeu Entre aviões, microchips, carvões E apesar das convenções universais A lua te segue No céu Da cidade cinza E com tudo, com tudo, 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 amor E você costumava olhar as estrelas Para se guiar no mundo E com tudo, com tudo, 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 amor Você se perdeu Não, 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 não Mas se você, acaso você se achar E voltar ao meu apartamento O momento, a chave da porta Se encaixa debaixo de um vaso de flor E de dor E de flor E de flor E de dor Abre a porta Abre a porta E não me acha E não me acha O momento só, meu amor Só 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 Eu estou Num boteco ao Reco, reco Dando um gole Dando um gole de cachaça De cachaça Você costumava olhar As estrelas Para se guiar No mundo E com tudo Com tudo, 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 amor Você se perdeu Com tudo, 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 amor Você costumava olhar As estrelas E com tudo, 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 amor Você se perdeu Você se perdeu Você se perdeu Gente, é o seguinte Gente, é o seguinte Agora começou a brincadeira da faca Porque eu gosto de bater papo Tudo, mas eu estava achando muito chato essa história De ficar conversando Nem falei para o formiga Gente, precisamos agora começar a brincar com essa turma Aí é o seguinte Deixa eu ver quem vai ser o primeiro Peraí Vitão vai ser o primeiro É o seguinte Não, olha só Nós escolhemos uma música Vitão E uma música para o Eric Uma música para as Bahias e a Cozinha Mineira Que tem a ver com vocês Com os estilos musicais de vocês Só que essa música Vocês vão ter que adivinhar qual é Vocês vão ter que adivinhar qual é Como? Escolhendo aqui Um instrumento E a banda vai tocar um pouquinho da música Aí com o instrumento Vocês vão ter que adivinhar Se não adivinhar Eu dou uma dica Fechado Dou duas dicas Não adivinhou? Não come bolo hoje Ih Pronto Aquele ali? Aquele que está em cima da bancada ali? Que está lindo, maravilhoso Aquele ali, ó Fichinha já está aqui Ai Não posso mostrar Gente, acho que eu vou ter que ficar em pé de novo, formiga Vai, escolhe Ah, muito fácil Esse foi fácil, hein? Violão Muito fácil, violão Chama no violão Já deu, Brown Que até eu já adivinhei Eu que não estou lendo nada aqui Eu conheço essa harmonia Mas eu não lembro de onde que ela é Mas eu vou te dizer É uma música de verão 2018 É nacional? Nacional Nacional Maior sucesso, gente A criança Ah, sim Vitor Klee Vitor Klee com o sol Como pode me esquecer Ah, acertou Muita dica, né? Vamos, vamos E você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai E aí Parabéns, Vitão Vai ganhar bolo, Vitão Bate aqui Que bom, muito obrigado Agora vamos para as bailes Vamos lá Gente, cadê o violão? Você pegou o meu coicinho? Ah, está aqui Ai, meu Deus do céu Porque elas têm o direito, né? Vai que elas pegam batera Não sobra nada para elas Vamos lá Pode pegar? Pode Ah, está muito fácil Teclado Teclado é facílimo Vamos lá, Beti Você não presta Ninguém é meu amigo Que lindo Muito lindo Acha que a sua infesta Vai acabar comigo Eu sobrevivo Eu sobrevivo Você não presta Ninguém é seu amigo A solidão é seu castigo Um beijo, Johnny Johnny, vem para cá Johnny, um ano que eu estou atrás de você Gente, fala para ele vir aqui Johnny, Roker, venha Que ele vai se divertir Pelo amor de Deus Eric, agora é difícil Você vai ter que saber ler em português Vamos lá Ah, de novo, gente Ninguém pegou bateria hoje Para me divertir Teclado Vamos lá É muito fácil Ah, muito fácil, Beti Louco, me sinto mais forte Vamos tocar É lindo Tocando em frente É o seguinte, Vitão Chegou a minha hora de fazer café Ah, não acredito Vou fazer café E você vai cantar café Claro Vamos lá, Vitão Vamos lá Vamos lá Vamos lá E eu até já fiz café Pra tu não vir me falar Que tá com sono E que o amor tem que esperar Baby, fica A gente faz um funk Na sala de estar Mas amanhã A gente tem que trabalhar Ah, e ela falou Que nada é tão bom Quanto ser amada Por alguém que sabe O que ela quer Falou que sempre cultivou O amor Mas que sempre colheu Aquilo que nunca plantou Yeah Falou que brigou com seus pais Que a vida tá demais E que ela só quer viajar Pra algum lugar longe De todo mal olhado Que o mal olhado Vire bem olhado E permaneça no seu lado E ela me falou Que hoje o patrão Veio pra cima novamente Dando o nosso irmão Como o seu valor Tivesse na panilha Do trabalho Do inventário Dos otários Que acham que tem O mundo na mão E eu falei pra ela Que esse mundo gira Falei que os verdadeiros Sabem quem são de mentira E que esse mundo É como uma roda gigante Onde quem tá embaixo Sempre vai ter seu momento De tá em cima Até já fiz café Pra tu não vir me falar Que tá com sono E que o amor Tem que esperar Baby, fica A gente faz um funk Na cela de estar Mas amanhã A gente tem que trabalhar E eu até já fiz café Pra tu não vir me falar Que tá com sono E que o amor Tem que esperar Baby, fica A gente faz um funk Na sala de estar Mas amanhã A gente tem que trabalhar E disse que gosta do drive E da minha voz Que quer me guardar No pendrive Pra gente ficar só Longe do caos E perto da plenitude Eu disse que rica Esquece do mundo A vida vem após E se na vida A gente não se encontrar Vão dizer que não era Pra ser mãe Nem vamos escutar Quem fala Não faz acreditar Nosso mundo Tá mais mindado Que os tanques Do Zéuá Mas tá tudo bom Quando ela colar Bonita no pique Das mina do Lemplon Mas tá tudo bom Pra ela colar Pra tu não ouvir Me falar Que tá com sono E que o amor Tem que esperar Baby, fica a gente Faz um funk Mas amanhã A gente tem que trabalhar O que lá Tem que esperar E que iar É Tá tudo bom Tidak Tidak At 电